Bem-vindos a AMAN! Embarque em uma curiosa viagem por uma usina de asfalto móvel de produção contínua. Aperte o simples? Vamos decolar! Vamos ligar a usina com o sistema de controle AS1 Push. É fácil de operar e garante a produção de asfalto eficiente e automática. Os silos dosadores de agregados garantem a dosagem precisa dos vários minerais, separados por tamanho e levados pela correia até o secador. Estamos entrando na fase quente. Dentro do tambor secador, os agregados passam por diferentes zonas até se soltarem, secarem e serem aquecidos. O filtro de mangas garante emissões de gases limpos e o reaproveitamento eficiente do filler recuperado. A configuração especial dos braços agitadores assegura a movimentação intensa, gerando uma mistura eficaz e homogênea. Para nós, um procedimento essencial. As poderosas forças de mistura garantem que a superfície dos minerais seja coberta rapidamente por uma camada homogênea de cape. A comporta de saída variável do misturador controla os tempos de mistura. A mistura homogênea vai para o caminhão pelo elevador de arraste. Amon Prime A nova geração de usinas de asfalto contínuas móveis. Chegamos ao fim da nossa viagem. A massa asfáltica está pronta para ser colocada na estrada. Quer saber mais sobre a produção de asfalto de qualidade superior? É só falar com a gente ou visitar o nosso site.